É legal que, já que a gente vai cozinhando muitas vezes, ela tem essa curiosidade de aprender também. Então, você de casa que quer aprender junto a fazer, e o que é interessante, você vai depois fazer esse creme de cebola, na tua opinião, você acha que ele combina com o frango, com o peixe também? Combina, dá pra colocar com uma tilápia, uma sobrecoxa de frango, fica muito bom. Combina, então? Combina. Perfeito. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite numa panela, você pode fazer numa frigideira maior, enfim, numa panela. E aquela história aqui, ó, um pouquinho de azeite, como essa carne não tem muita gordura, mas tem uma gordura entremeada, a gente pode até colocar uma manteiga junto. Ó, eu só vou fazer essa parte aqui, o resto é com você, eu não vou ficar fazendo, não. Não solta a minha mão. Ó, essa outra parte você vai fazer, tá? Então aqui, ó, manteiga e um pouquinho de azeite e a carne. A gente, deixa eu conferir ela aqui, porque muitas vezes a gente seca com um papelzinho, tá tudo em ordem. Bom, ela tá em ordem, ó, somente com sal e a gente dá aquela selada nos quatro lados dela, ou três lados dela, enfim. A gente vai ver ali quantos lados essa carne tem. Quer mandar mensagem pra gente? Manda 11-966-19-6388. Sim. Dá pra comer bem também. Ó, combina com tudo. Aí então, duas xícaras de água pra esse caldo, e esse caldinho, depois a gente vai engrossar o creme de cebola. Então pode ser caldo de carne ou de vegetais também. E hoje tem os caldos sem sódio também. Pode deixar que eu vou tirando pra você. Você, ó, pega uma espátula aqui, ó, e dá uma dissolvida nesse caldinho aí. Só cuidado que a panela tá, esse fogo aí é bem quente, ó. Aí você de casa que quer fazer, ó, a gente vai fazer um creme de cebola, que é espetacular, que combina com praticamente todas as carnes, combina com frango também. Diluiu já. Eu vou passar essa panelinha pra lá e nós vamos deixar essa daqui quente, tá? Agora, Jaque, pega essa outra panela aqui, ó, e por favor, ó, coloca aqui no fogo. Nós vamos colocar um pouquinho de... Você lembra da história da... A gente colocar um pouquinho do azeite só pra não queimar? Puxa aqui, ó. Ó, pode puxar com essa mesmo. Então esse é o creme de cebola. Coloca a gente com a gente. Pode colocar um pouquinho. Só coloca um pouquinho. Aí a gente coloca a manteiguinha, ó. Esse creme de cebola é fácil de fazer. E a Jaque nunca fez, mas a gente vai fazer com a farinha de trigo, cristando junto a cebola. Porque muita gente acha que vai grudar tudo, vai empelotar, né, Bianca? Não, não vai acontecer, não. Não vai. Se tudo der certo, Jaque, não vai empelotar. Ó. Qualquer coisa eu ligo pro meu chefe, Edu. Manteiga. Resolve. Manteiga. Daí dissolve a manteiga, espera só um pouquinho. Espera só dissolver ela, ó. Então, fogo médio. Lá o caldo tá quente, ó. É importante aquele caldo tá quente. Depois você vai jogar ele aqui, tá? Jogar não, colocar, né? Então, derreteu a manteiga, colocamos a cebola aqui, ó. Tá indo bem, por enquanto? Tá. Quantas aulas você já teve na cozinha? Algumas. Algumas. Qual que é teu... Se você fosse cozinhar... Olha, a primeira aula que ele me deu, gente, foi um arroz negro com mexilhão e camarão. Nossa, começou. Foi muito difícil. É isso, a primeira aula foi arroz branco. Ficou bom. Ô, Marquinhos, que isso, meu? Eu acho que pode pra farinha, não? Ô, Marquinhos, há quantos anos você trabalha... Quantos anos o Marquinhos trabalha comigo? Ô, Marquinhos, quantos anos você trabalha comigo? Fala pro dele, fala. Sete anos? Para estar de brincadeira, meu. Ó. Vocês querem continuar? Vocês querem parar ou vocês querem continuar? Hein, Marquinhos? Ó. Ó, uma colher de sopa de farinha. Farinha. E duas. Olha, reforça. Mais ouro, mais ouro. A reforça é que ele não tá fim. Ó. Já que... É... Puxa ela pra cá, ó. Só pra explicar pro pessoal em casa, pra não ter desespero, ó. Dá uma mexida bem. É... Lembra que eu expliquei, ó? Aqui. Tira do meio. Tira do meio. Puxa as laterais. Vai tirando da lateral. Só não grudar a farinha na borda aqui, ó. E a gente tira essa farinha da borda. Dá uma misturada boa. Só pra baixar a temperatura. Acho que pra quem não faz muito, é melhor fazer assim. Sempre tirar do fogo, se tiver alguma insegurança, é o melhor negócio. Algum desespero. Algum desespero, ó. Tira do fogo. Aí, mexe firme. Ah, você já tá com segurança. Mal colocou lá. Já tá segura. Não. Tomou? Claramente, eu não tô com a temperatura. Eu ia queimar tudo. Tá. Agora é o seguinte, ó. Nós vamos voltar com a temperatura um pouco mais baixa. Mas esse caldo tem que estar quente. Geralmente, a gente faz com leite também. Então, você que tá acostumado a fazer com leite, hoje a gente vai fazer com... Você tá aprendendo, ó. Tá fazendo aula de culinária ao vivo, ó. Olha aí. Olha aí. Eu tô mexendo. Ó. Vai lá. Ô, Du, não é só isso aqui do programa, não. O pessoal no WhatsApp tá falando que você tá muito felizinho hoje. Ah. Tá, mas eu tô feliz todos os dias. Não, mas eu tô pensando que hoje você tá especialmente feliz. Sim. Não, mas é especial sempre. Mas assim, ó, isso. Tira a borda. Obrigado. Hum, mas tá bom, hein? Aí, mais um pouquinho do caldo. Tá tudo bem aí, Denis? Ó. E a gente vai dissolvendo esse... A gente vai dissolvendo... A farinha. A farinha aqui, ó. Nossa, que delícia. Agora, ó, puxa sempre aqui. Lembra que eu falei pra não grudar só aqui, ó. A gente, a mesma coisa que a gente faz com doce, a gente faz... Olha esse creme de cebola. Sim. Pensa no acompanhamento gostoso. Se você faz sempre do mesmo jeito... Ah, tem tudo a ver mesmo. Ó. Aí, dissolvemos tudo ali, né? Ó. Jaque, agora tira as laterais aí. Cuidado que essa panela tá quente, tá? Ó. Só pra exemplificar aqui, enquanto a Jaque... Aí, amor, mexe no meio assim. E daí, tira das laterais. Isso. Vai mexendo aí. Aí, aqui, ó, vou virar carne, ó. Terceiro lado que eu vou virar carne, ó. E vocês percebem que aqui não tem muita... Não soltou líquido, quase, né? Não. Então, quer dizer, o líquido permanece na carne. Essa acho que é uma forma inteligente de fazer essa receita, né? Senão, também não faria, né? Nem vermelha fica mais, ó. Aqui, eu vou usar o orégano. Ó. Esse orégano da Cordillara é espetacular. E já que a Jaque falou, você encontra o produtos de Cordillara no Brasil inteiro. É que seroso, né? E, ó, eu vou agradecer você que confia no nosso trabalho. E a gente começou a fazer esse produto porque existia muita falsificação, tá? Eu não acho justo as pessoas não saberem o que estão comendo, enfim. E sem autorização também, a Cordillara fez. E, ó, esse produto aqui é líder em vendas de tempero desse estilo. Não tem nenhum que vende igual esse produto. Então, a gente agradece a você de todo o Brasil, mas o original. Porque eu ficava muito triste de ir em alguns lugares e, enfim. E as pessoas não saem a sua imagem, sabe? Eu lembrei da época e eu convivi com muito cantor sertanejo, os cantores de pagode, enfim. Existia muita falsificação, né? E com o nosso produto, aconteceu. Mas tudo na vida você tem como reverter pra um lado positivo aqui no do azeite, ó. Aprendi, aprendi, tá vendo? O que é? Aprendi o que já aqui? É, põe o azeite, aí você põe a manteiga. Então, pra fazer a farofinha. Farofa você já fez alguma vez, não? Fiz uma farofa de castanha. Ah, olha só. Que não tinha farinha e tal. Falei, ah, vamos fazer de casa. O que que era? Esse dia foi exatamente isso. Ele foi lá, olhou o sal e vai fazer alguma coisa. E a gente fez o que? Saiu uma farofa de castanha. Farofa de castanha com um pouquinho de manteiga, castanha e cebola. Fala muito louco. Fala uma delícia. Perfeito. Combinou com o que? Combinou com o peixe? Com o peixe. Ó, aí a gente tem as duas cebolas. Cebola roxa, uma cebola já, mais ou menos? Uma cebola. Uma cebola roxa. E tudo vai acompanhar a carne, mas se você quiser fazer de outro jeito, pode também. Uma cebola roxa da outra forma. Cebola unido, permanece unido. A cebola branca, uma roxa e uma branca. Dá uma escorregada em tudo aí. Ó, pode usar até isso daqui, ó. Pra não... A diferença das cebolas e doibianca é só na cor ou tem uma diferença de gosto, assim, no prato? Ah, tem diferença no sabor também, né? Tem diferença no sabor, sim. Umas tem mais açúcar, outras menos. A acidez, um pouquinho mais forte de uma, de outra, né? Na salada até às vezes esperança. Às vezes na comida eu não percebo tanto, mas tem. Mas tem, tem bastante, sim. Aí vamos colocar uma salsa aí também. Uhum. Um pouquinho de salsa. Aí dá uma escorregada em tudo aí. Aí a gente tem aqui farinha de mandioca. Pode ser essa daqui? Ah, aliás, ó, por exemplo, quer improvisar, a gente pode colocar um pouco dessa. Eu tô vendo um pouco de farinha panko ali. Vamos misturar as duas? Ó. Uma xícara dessa. E daí... Ó, Renato, vou mudar aqui, ó. Vou pegar a farinha de mandioca, vou misturar com a farinha panko aqui, ó. Vou pegar a farinha panko e vou colocar aqui, ó. Pronto. Aí, ó. A medida é uma xícara e meia, ó. Assim a gente faz diferente também, pra não ficar igual. E aí, essa daqui... Sim, vai ser. Vai ser a xícara maravilhoso. Vai ser a finalização do outro. Oi, Jaque. Xícara maravilhoso. Tá bom, né? Aliás, isso é uma coisa legal. Quando você vai fazer alguma coisa, principalmente pras crianças, né? E quando eu faço pra Maria, assim, ela fica curiosa e ela quer aprender. E tá bom aí que ela... Foi aqui. Só torrar aqui. Foi? Tá no jeito. Deixa ela descansando ali. Aí a gente pega aqui, ó, essa carne. Ó, vou trazer ela pra cá. Vou pegar com um prato aqui, só pra... Vou pegar com uma panela. Isso aqui é só pra não cair. Só pra não, sabe? Fazer aquele... Aquela bagunça na... Eu não confio em mim pra fazer isso. Ainda bem que temos você. Não, você tem que confiar. Como eu não confio em mim? Eu não confio em mim. Pra quê, né? Ai, meu Deus. Entendeu? Ó, aí aqui, ó. Aí a gente pega a carne aqui. Ó, o Neymar de Porto Alegre tá perguntando se a alcata não ficou crua por dentro. Sim, de fato, ficou porque só selou, né? É, agora é o truque, ó. Olha como ela tá rosadinha. Essa carne aqui, pra quem gosta, por exemplo, daria pra você congelar ela e cortar bem fininho. Pra fazer um rosbife. Daria, porque ela é macia, ó. Essa daqui vamos fazer com um centímetro e meio, ô churrasqueira? Um centímetro e meio? É bom porque ela vai ficar indo um pouquinho vermelhinha. Como vermelhinha, né? Como... Pode ser assim, Jaque? Você aprova assim, ó? Eu aprovo. Então, ó, a carne tá vermelhinha, tá bonita aí. Denis, tá gostando da carne, ó? Um pouquinho mais aqui. Nossa. Ó. Olha como ela é fotogênica. Ela é fotogênica, meu. Eu tô gênica. Isso tá gramável. A carne é fotogênica. Olha só, o pessoal em casa deve estar com água na boca. Eu dou... Ó, tá quente de novo o azeite, aquele fundinho dela. Vamos usar o fundo dela mesmo pra preparar. Quer fazer essa parte? Eu vou fazer duas e daí você faz o resto, tá bom? Tá. Uma. Duas. Aí você vai colocando as outras. Em português eu vou temperando com sal, tá bom? Uhum. Ó, se você perceber em casa, o líquido da carne tá preservado ali, né, Bianca? A gente vê o líquido quando coloca no fogo subindo, né? A gente começa a ver ele querer sair. Afinal que a humidade tá lá. Então tá perfeitinho. Vai fazendo... Vai fazendo desse jeito. Lembra de ir colocando assim, que daí é a mesma hora que a gente vai virar. Isso mesmo. Vira? Começou a suar aqui a carne, você tá vendo? Começou a subir o líquido dela. Na minha opinião já pode virar aí na sua, Bianca. Sim, sim. Pergunta pra Bianca você, ó. Sim. Quando você tem o fogo, o calor embaixo, a água tende a subir. Ela não quer evaporar. Então quando você percebe a água nessa parte de cima da proteína, é sinal que tá na hora de virar aqui embaixo, já tá no ponto, já tá douradinho. Entendi. Vai girando de acordo com o que você pôs. Aquela lá é a última, tá? Ó, isso. Nossa, meu pai é nosso. É igual o seu pai? Aham. Aliás, o pai da Jaque é veterinário. Veterinário. Veterinário, não. Qual que é a Instagram dele? Pode passar, não tem problema, não. Papai, doutor Valvesque. Doutor Valvesque. Qual que é a Instagram? Arroba. DR. Arroba DR, doutor. DR já vai sendo que é a discussão, né? Não é DR. Val com W. Val. Que ele é Val G. É. Ivete de veterinário, doutor Valvesque. Valvesque. Porque essa daqui adora... Eu sou a pessoa dos bichos. Ah, eu falei pra ele, eu falei, você quer o combo? Sou eu e a Jade. Jade, minha cachorra gigantesca. Ah, ele é linda mesmo. Tava toda cheia de brilhinhas esses dias. Quantos quilos ela peça? Ah, pouquinho, 54. 54 quilos. Não é muito? É. Não, mas se você comparar um elefante, é pequeno. Não é muito. Ó. Aí, aqui, a gente deixa um pouquinho, tá? É... Sempre dá segurança pras pessoas, ó. Eu vou colocar a carne... Você tá vendo que essa parte aqui tá um pouquinho maior, né? Uhum. Tá vendo? Então, a gente vai colocar ela aqui, ó. E a gente pode ir colocando ela... Não precisa ser exatamente no meio. Pode ser um pouquinho pro lado. Porque daí a gente deixa pra pôr a farofa aqui. Então, a gente vem colocando a carne na sequência. Eu vou colocar a segunda pra você ver. Então, aqui, ó. A gente pega a parte maior. Tá vendo aqui, ó? Você vai virar já na parte maior. Selou aqui, ó. A gente coloca aqui, ó. E vai colocando todas elas, uma do lado da outra. Ó, e se você olhar, olha como a carne tá suculenta ali. Tá, olha só. Vai escolhendo, ó. Dá uma dica pra você. Belas imagens. Vai escolhendo, ó. Pode ser essa, depois essa. As maiores pra pôr atrás e as menores na frente. Edu, tem uma pergunta aqui que eu acho que não vai dar tempo. É do Milton Barbosa. Não vai dar tempo pra quê? Na verdade, eu acho que já não dá mais pra fazer. Ele perguntou. Não vai dar tempo. Como é que corta a carne pra fazer carpaccio? Eu acho que assim como ela tá, já não pode mais, né? Não, não. Na verdade, aquela hora que a gente tava com ela. Com o tronco grande. Ó, puxa um pouquinho, vai ajeitando assim, tá ótimo. Vai ajeitando lá. Não, não. Ó, deixa eu ver se eu tenho aqui. Mas a gente selou a carne, né? A gente selou. Tá bom. Ó, depois eu mostro pra vocês. O peixe já tá pronto. É, deixa eu só montar isso daqui, Denis, pra gente já preparar o outro. Pode ser? Ó, já que agora aqui, ó, você vai pegar aqui. Deixa eu pegar uma colher maior pra você pra não atrapalhar. Aí, ó, aqui é tranquilo, ó. Você vem aqui do lado. O que que é mais fácil pra você? A gente deixar sempre do lado aqui pra não derrubar. Lembra? A massa a gente colocaria aqui pra não derrubar. Aqui, ó, é só ir colocando aqui, ó. Então você vai cobrindo aqui, ó. Primeiro você cobre a parte de baixo pra tá o prato perfeito. E depois você põe aqui. Vai colocando aqui enquanto eu vou preparando o creme de cebola. Pode ser. Toda a lateral dela. E aqui o creminho de cebola, ó, pra quem tá fazendo. Ah, empelotou, tal. Não vai empelotar. Pode ficar tranquilo. É, a gente colocou essa pergunta, a gente colocou a manteiga. Depois a gente colocou a cebola, né? Depois da cebola foi farinha de trigo. Dá uma engrossada. Obrigado, Tiago. E depois a gente colocou aquele caldo, o caldo de carne junto com água, né? Aí. Esteticamente pra você tá bom? Quer colocar um pouquinho mais aqui? Parece bom. Parece bom? Você comeria essa farofinha? Comeria. Comeria? Então gostei. Ó. Aí vamos finalizar o prato, ó. Você, de casa que tá nos acompanhando, ó, você consegue fazer. Esse... Ó lá. Aí, ele fala que tá preparado assim pra mim. Aí eu venho aqui, ó. E venho colocando, ó. Olha, as imagens são fortes, ó. Aí, ó. Vem fazer isso daqui e você. Que delícia. Ó, vou te ensinar um truque e eu ensino pra todo mundo, hein? Presta atenção. Eu faço daqui olhando lá, ó. O retorno pra ver o que as pessoas estão vendo em casa. Então vai dessa daqui pra cá agora. Vai fazendo a mesma coisa. Ó. Ó, ó lá. Vai fina lá. Aí. Aí. Ó. Imagens fortes, hein? Gente, imagens fortíssimas. Eu aprendi agora também, olhar lá no retorno. É. Olha lá. Eu não fazia isso. Isso é legal, vamos saber. Bianca. Eu já fico perdidíssima. Ó, é um truque legal, hein? Ó. Vai daqui e vai... Imagens fortíssimas. Aí vai até o final, tá perfeito, mano. Lindo. Uau. Ó, eu acho que tá perfeito. Olha que bonito, né? Tá lindo o prato. Uhul. Parabéns, né? Muito obrigada. Arrasou. Tá lindo o prato. Tá lindo o prato.